Ontem, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, nós tivemos uma catástrofe provocada por chuvas torrenciais. Mais de 300 milímetros em menos de 4 horas provocaram dezenas de mortos e desabrigados. Esse é o momento de nos solidarizarmos e cuidarmos das pessoas que estão fora das suas residências. Nós, por orientação do Presidente da República, já entramos em contato com o governo do Estado e com a Prefeitura da cidade de Petrópolis deslocamos o nosso Secretário Nacional de Defesa Civil para a cidade e, na sexta-feira, nós estaremos pessoalmente com o Presidente da República para que todo o apoio seja dado, para que haja a reconstrução e o apoio aos desabrigados e, ao mesmo tempo, a solidariedade para as famílias inutadas.